A Axonobel lidera a indústria de repintura automotiva em cor há muitos anos, introduzindo tecnologias inovadoras com ColorMap, o Mixit, e o primeiro espectrofotômetro da indústria, o Automatik. Entendemos muito de cor e junto com o nosso processo em 10 etapas, oferecemos às oficinas a cor correta. Eis como funciona. Cor é um assunto complexo. Existem mais de 230 fabricantes de automóveis em todo o mundo, operando em mais de 700 locais de produção. As cores estão cada vez mais complexas e mudam constantemente. Isto é impulsionado por tendências de mercado, demanda dos clientes e um forte desejo de diferenciar, o que resulta em aproximadamente 1.800 novas cores no mercado todos os anos. Cada uma destas novas cores começa sua vida como uma cor padrão. Com múltiplos locais de produção, diferentes fornecedores de tintas e variações de lotes, aparecem diferentes tonalidades ao longo da produção do veículo. Temos uma enorme equipe global dedicada a monitorar, capturar e analisar essas variações, e o nosso objetivo é capturar as informações corretas das cores dos veículos fabricados em todo o mundo. As montadoras podem utilizar mais de 2 mil pigmentos diferentes, mas as cores para a reparação de um automóvel só podem usar os tôneres disponíveis na máquina de mistura, cerca de 80. É uma tarefa exigente, mas nossa qualidade de cor cumpre o desafio e disponibiliza as formulações através da nossa base de dados global. Na próxima etapa, garantimos que os pintores profissionais possam acessar de qualquer lugar do mundo esta base global de fórmulas para todas as linhas de produtos. Para que os clientes tenham as informações corretas das cores, fornecemos mais de 2 milhões de medições em nossa base de dados digital do Automatic. Mas também temos chips de cores visuais para quem trabalha de forma mais tradicional. Então, como impactamos as oficinas de pintura com o que fazemos na Axonobel? Fornecemos ferramentas inovadoras como o Automatic Vision e o Mixit para uma correta seleção de cor. O espectrofotômetro Automatic Vision mede com precisão a cor do automóvel, o que resulta numa fórmula otimizada para o reparo perfeito. Os clientes que usam a documentação de cor visual selecionam o chip com a melhor correspondência e o Mixit fornece a fórmula. As oficinas de pintura querem resultados consistentes e de alta qualidade. Os nossos produtos são desenvolvidos com os mais elevados padrões de precisão, além de serem produzidos para que a mistura de cor seja fácil e eficiente. Oferecemos apoio total para oficinas de pintura otimizarem os seus processos de cor. Corrigir uma reparação imperfeita é mais caro do que acertar na primeira vez. Mas, mesmo os pintores mais experientes podem querer verificar a cor antes das aplicações. Uma chapa de verificação pode ser comparada ao veículo apenas para ter a certeza de que se trata da cor certa. Embora nosso processo seja desenhado para obter a cor correta a primeira vez, às vezes podem ocorrer erros. O Automatic e o Mixit possuem algoritmos avançados para corrigir digitalmente as fórmulas das cores ou, se preferir, pode recorrer a outros métodos, como tingir a cor manualmente. No final, conseguir uma correspondência de cor precisa e uma aplicação fácil do produto permite que o pintor obtenha uma reparação invisível no menor período de tempo possível. Na Axonobel, simplificamos a complexidade da cor para que as oficinas de pintura maximizem a eficiência e, consequentemente, lucrem. Próxima parte do vídeo. Próxima parte do vídeo. Você pode fazer a cor do vídeo. Obrigado.